Olá, boa tarde, tudo bem? O que posso ajudar? Olá, eu tenho essas três roupas aqui que são da minha filha. Preciso que você dê um jeito. Vamos dar uma olhadinha? Esse vestido ficou muito curto. É só deixar ele maior. Ok. Já esse short está desbotando. E com o rasgo da parte do botão. Quero que você dê um jeito nisso e da cor também. Tudo bem. Aqui eu faço mágica. Só quero ver. E tem esse vestido que está todo rasgado e colhou na lavagem. Com esse você pode fazer o que quiser. Posso mesmo? Sim, sim, pode. Ok. Bom, tudo ficou em 50 centavos. Você pode vir retirar amanhã às 15 horas. Ok? Cara, é demorado, hein? Que folgado, mano. Briga, 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 briga. Calma, eu vim em paz. Nossa, que gente louca. Então até amanhã. Espero que tudo esteja pronto mesmo, hein? As pessoas já acham que eu sou quatro mais. Eu sou só três. Cada uma já escolheu suas peças, certo? Uhum. Bom, eu já sei o que eu vou fazer. Então eu vou começar, tá? Vixe, eu ainda nem sei o que eu vou fazer. Mas pode ir lá sim. Hum, será que combina? Sei lá, né? Vai que dá certo. Ufa, acabei. Espero que a cliente goste. Ai, ai, tá quente, 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 quente. Putz, foi pegar logo mais difícil. Mas vamos nessa. Acabei. Então, meninas, vocês fizeram um ótimo trabalho. Muito obrigada. E até a próxima, viu? Pode me retirar amanhã às 15 horas. Pode me retirar amanhã às 15 horas. Que estranho. Ele deixou pago, passou um mês, ainda nem veio buscar. Bom, então vai ficar pra mim. Bom, vou experimentar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa deixe seu comentário aqui E é isso aí gente Fui Fui